Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele, ao Senhor Jesus Cristo a honra, a ele a glória, a ele o louvor para todos sempre. E nesta certeza eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. E graças a Deus meus amados, é um prazer, ninguém que chega a este púlpito, principalmente pela primeira vez, vai deixar de dizer esta frase, que é uma satisfação muito grande. Aquilo que você passa anos apenas assistindo, pelos vários meios de comunicação, hoje sobretudo pelas redes sociais. E de repente você se acha naquele local, junto com as pessoas que você olha pela internet. Eu assisto vocês aqui todos os meses, graças a Deus. E aqui estou acompanhando o nobre pastor Carvalho Júnior, e eu quero deixar uma breve palavra, mas antes, tecer aqui extremos agradecimentos por estar aqui. Ao pastor Moisés Martins, muito obrigado, Deus abençoe o senhor, lhe dê saúde ao senhor e sua família. Ao Jacques Italita, Deus abençoe pela receptividade, a irmã Michele. Meu amigo pastor Carvalho Júnior, um prazer, um privilégio poder estar com o senhor aqui. Não imaginaria que o dia que eu viesse, a Vigília do Bom Samaritano, seria acompanhando o pastor Carvalho Júnior. Louvar a Deus pela vida de todos os irmãos. O pastor Moisés, com o pastor Carvalho, e meu amigo pastor Neto Andrade, que é professor da Academia de Pregadores. que insistiram em colocar lá a nossa foto no cartaz. E aí, meu irmão, celular não parou mais. Muitos irmãos do estado do Maranhão, de outros estados, até fora do país, mandando muitas mensagens. E a vocês eu quero agradecer, em especial, a minha esposa, a missionária Auricarla, aos meus filhos. O Caio, o Cainão, o Pedro Lucas, e toda a minha família, que está lá em casa agora reunida, assistindo. E esse aqui é um agradecimento especial. Hoje, por bondade de Deus, por nove meses, eu estou pastoreando a congregação do Parque Osiel. Na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, presidida pelo meu pastor, o pastor Paulo Freire Costa. E eu tenho como supervisor o pastor Peço, a quem deixo também o meu abraço. E agora, a congregação do Parque Osiel tem jovens reunidos em um lugar, outros em outros. A liderança da igreja, assistindo. Deus abençoe vocês. A ele glória por tudo que está acontecendo aqui. Eu vou citar um texto da Bíblia, citar um texto. Obviamente, quando a gente vem para uma ocasião como essa, uma oportunidade que centenas, milhares, gostariam de ter. Nós ficamos conversando com Deus e perguntando o que se pode falar, porque esta é uma oportunidade ímpar. Primeiro, eu não vim pensando que na oportunidade que tenho para falar, é impressionar. Graças a Deus, estou desprovido deste sentimento. Mas disse a Deus que se tivesse que falar alguma coisa, que pudesse servir, que pudesse ser útil para alguém que está assistindo, que está aqui presente, há muita gente aqui presente ainda, e glória a Deus por isso. Mas veio ao meu coração esta noite, e o que veio ao meu coração corrobora, em algum aspecto, com aquilo que o pastor Fernando Petras, que trouxe uma mensagem maravilhosa, falou anteriormente. Está em Jeremias, no capítulo 1º, versículo 19, quando a Bíblia diz, dentro daquilo que Deus fala, adornando a chamada de Jeremias, lá está escrito, o próprio Deus falando com Jeremias, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor dos Exércitos. A primeira coisa que Deus diz é, pelejarão contra ti. Olha aqui para mim, você tem duas maneiras de olhar isso. Ou você olha com assombro, dizendo, mas Deus, o Senhor está me chamando, e me certificando, que vão pelejar contra mim, que vão se levantar contra mim, que haverá levantes. Esta é a primeira maneira de você ver, assustado, com assombro. Mas existe uma outra forma de você enxergar isso aqui. Por que Deus disse para Jeremias, pelejarão contra ti? O que Deus está dizendo é o seguinte, olha, contra outros não. Contra um qualquer não. Mas gente com a vida, história, e chamada que nem a tua, sem dúvidas, vão tentar pelejar contra ti. Contra gente desocupada, contra gente sem tempo, que fica atrás de um celular, tentando bombardear os outros pela internet, ninguém peleja. Mas contra quem está trabalhando, avançando no reino, fazendo a obra, haverá levantes. Mas se há levantes, é privilégio. Porque se alguém está mexendo em você, é porque você tem chamada de Deus, para cumprir aqui, sobre a face da terra. E sabe por que Deus está dizendo isso? Porque o reino, o reino, não é a igreja. Não camufla, não esconde, o que haveremos de enfrentar. E quando o reino nos proclama isso, espera de nós uma postura, digna de servo de Deus. E essa postura está espalhada pelas escrituras. Mas permita-me citar algumas delas. Por exemplo, Tiago capítulo 1, versículos 2 e 12. Tiago diz no versículo 2, Tende por motivo de toda alegria. Quando? Quando te convidarem para um churrasco? Não. Quando te convidarem para uma festa? Não. Quando você ganhar algo? Não. Quando passar, diz, por várias provações. No versículo 12, ele explica por quê? Porque bem-aventurado é o varão que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá, receberá, receberá a coroa da vida. A qual o Senhor tem preparado. O apóstolo Pedro diz na sua primeira missiva, no capítulo 4, versículo 14 e 15. Meus irmãos, não estranheis a ardente prova que está vindo sobre vós, como se coisa estranha estivesse acontecendo. Mas alegrai-vos pelo fato de serem dignos por sofrer, por causa do nome de Cristo. Que nenhum de vós sofra como ladrão, como malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se sofrer como cristão, como crente, como servo, o que é que eu faço? Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Por causa deste nome. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e me tiram, disserem todo o mal contra vós, por causa do meu nome. Porque assim fizeram os profetas antes de vós. Ou seja, é alegria sofrer por este nome. É satisfação saber que estão pelejando contra nós, por causa do rei dos reis, senhor dos senhores. Oh Cristo vivo! Para finalizar, Deus diz, pelejarão contra ti, mas, não prevalecerão contra ti. Alguém pode pensar assim, pastor Moisés, pastor Carvalho, é apenas uma promessa de proteção. Não, eu não vejo como uma promessa de proteção. Porque se a gente volta nos versículos anteriores, a gente identifica por que é que não vão prevalecer. Por pelo menos três razões. Porque quem leu Jeremias capítulo 1, sabe que fala da chamada dele. E durante os aspectos da chamada, Deus diz assim, olha, eu te conheci, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Sabe por que não vão te vencer? Primeiro, porque os outros eu não conheço, como vai acontecer no dia do juízo, irmão. Tem muita gente chamando Jesus de senhor com os lábios, mas Jesus não é senhor no coração. Aí Jesus disse em Mateus capítulo 7, que vai chegar um dia, em que ele mesmo vai dizer, nem todo o que me diz senhor, senhor entrará no reino dos céus. Mas somente o que fizer a vontade de meus pais, meu pai que está nos céus, é muitos, não são poucos. Por isso que está aumentando o número de gente, que se auto-intitula pastor, auto-intitula pregador, auto-consagração, virou uma febre. Gente que se consagra da noite por dia, que não tem história. E o povo vai seguindo Jesus, ah, mas vão me dizer, eu profetizei em teu nome, eu saco de multidões em teu nome, eu curei em teu nome, permita-me parafrasear, Jesus vai dizer muito obrigado, porque o meu nome cura, o meu nome fala, o meu nome faz, tem nada errado com o meu nome, está errado é com o teu, eu nunca te conheci, e nunca te aprovei. Quem aqui é conhecido dele? Quem é conhecido dele? Quem é conhecido? Ninguém prevalece. Mas ele disse, eu também te santifiquei. Santificar quer dizer separar, consagrar. Se dependêssemos de nós mesmos para a consagração, nunca alcançaríamos. Mas quando você foge do pecado, quando você é responsável com o reino, quando você se compromete, em se esforçar para se manter fiel, é porque ele te separou, te separou, te separou. Levítico 20 e 26, e ser-me eis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo, e vos separei dos outros povos, para ser desmeus. Nós pertencemos a ele, e eu finalizo agradecendo e dizendo, que Deus diz, as nações, eu vi um oito a Deus, lá no fundo, e as nações, eu, te dei, por profeta. Eu sei que nós vivemos, uma crise, no ministério profético, contemporâneo, porque os profetas, de hoje, deveriam ser, a boa gama, de pregadores, que nós temos, neste Brasil. Mas infelizmente, em cima, da maioria, dos púlpitos do Brasil, estão contadores, de histórias, piadistas, guias turísticos, eu fui por Bruxelas, eu fui para Paris, eu fui no centro, para de dizer, para onde você passou, eu quero ver a Bíblia, eu quero ver a palavra, eu quero ver a mensagem. Gente, que ao invés de fazer, a igreja, chorar, está fazendo a igreja, sorrir. Cuidado, não se engane, tem muita gente, enrolando, nós estamos, com fome, com sede, é de ouvir a Bíblia, explicada, aplicada, em nossos corações, eu sei, que há uma crise, no ministério profético, correlacionado, com os pregadores, da época, mas eu encerro, deixando o meu recado, a quem está assistindo, quando Deus, levantou Samuel, e falou com ele, no templo, mesmo sem conhecê-lo, Deus entregou, uma mensagem, a Samuel, que depois, ele, vai pressioná-lo, para saber o que é, e ela diz, me conta, o que foi que Deus disse, conta não, conta, conta não, conta que se não, você vai pagar um preço, você quer saber, o que Deus disse, eu vou usar, só uma frase, Deus disse assim, eis que eu estou, para fazer uma coisa, em Israel, e será que, todo o ouvido, que eu vi, te irão, sabe o que Deus está dizendo, eu estou para fazer algo, eu estou para fazer, alguma coisa, não se espante, com a limpeza, enquanto Deus, vai fazendo limpeza, te consagra, te santifica, lê Bíblia, estuda, te prepara, porque pode ser você, para as nações, pode ser você, para as nações, quem acredita nisso, glorifica, com a limpeza, tem Valheir, vai, 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 Obrigado.